Música Manter 600 crianças envolvidas em atividades cristãs por 3 dias não é uma tarefa fácil. Mas isso aconteceu no nono acampamento de aventureiros da região centro-sul de Santa Catarina. Foi o Aventuri. Porque a igreja precisa investir nas crianças, elas são o futuro da igreja. Então esses eventos, eles proporcionam momentos de alegria, momentos para eles pensarem e se firmarem cada vez mais em encontrar Jesus. E para manter essas crianças atentas, o evento usou de recursos audiovisuais e cada parte do Aventuri foi feita de maneira rápida, não deixando os participantes se desligarem do que estava à frente. O Espírito Santo tem uma didática muito variada para alcançar o coração dos filhos de Deus. E aqui no Aventuri é a maior prova, é uma prova muito clara que o Espírito Santo tem usado uma didática infantil para poder alcançar o coração das nossas crianças. De maneira atrativa, a programação motivou esses pequenos a querer ir um dia para o céu que Jesus está preparando para eles. Eles aprenderam primeiramente sobre o céu atmosférico, com suas aves e aviões. Depois foi a vez de conhecer o céu estrelar, com seus astros e constelações. Mas foi no terceiro céu que o evento chegou ao seu ponto alto. Nós queremos provocar nas nossas crianças uma paixão maior pelo céu. Uma paixão que ultrapasse o primeiro céu atmosférico, ultrapasse o segundo céu estrelar e que chegue até o terceiro céu, que é o grande paraíso de Deus. O Aventuri contou com a participação especial da cantora Sandra Leite e da professora Márcia Rampanelli, a tia Márcia, apresentadora de um programa infantil na Rádio Novo Tempo de Florianópolis. É maravilhoso ver nossas crianças felizes ao ouvir sobre Jesus. E o evento ainda contou com recriações, concursos bíblicos e gincanas. E o evento ainda contou com recriações e gincanas.